E ele vai caminhando ali na prece, se a cidade não se arrepender, dentro de 40 dias Deus destruirá-se lá, e aquilo vai ganhando uma promoção na ousadia, sabe, se não se arrepender Deus vai destruir, e é um homem só passando, humanamente falando, mas vem um exército com ele, exército do céu, guardando, livrando, e talvez até tentarem pegar as rodas, mas não conseguindo, talvez, porque não está na língua, eu não posso afirmar, e eu aparei, e agora vai aprendendo com mais audácia, eu vou tirar a voz do microfone, que é para não explorar, ouvindo os irmãos, se vivem e vão se arrepender, Deus destruirá-se lá, a cidade, dentro de 40 dias, e aquele homem que está com medo em pressa pública, começa a gritar, Deus destruirá-se lá, se não se arrepender, cara, a cidade se arrepende, para o microfone, desde o maior até o menor, o rei embaixo, o decreto, até os animais em jejum, cobertos com panos de saco, o trabalho do profeta está pronto, está executado, ele sobe numa colina, faz um cabaninho para se proteger do sol, não muito bem executado, Deus faz crescer a briga, ele tenta, ele dorme lá, esperando sabe o que? Deus tem mais que destruir, Deus falou que é destruir, o que é destruir mesmo, sabe quando a gente olha por aqueles países que perseguem cristãos e a gente fala, por que Deus não vai lá ainda? Por que Deus é misericordioso? É como Jesus disse para Pedro, para não saber de que espírito sobe? O vermezinho vem e come a parte de baixo da brancoeira, ela seca, o ventinho fresquinho, ele não estava sentindo tanto o sol da cabeça, não estava queimando, ele acorda no desmalho, estava queimada a cabeça, ele fica injuriado com aquilo, começa a me morar com Deus e Deus fala para ele, tu teve pena da brancoeira, o paixão nasceu um dia, cresceu da noite, sem você ter plantado, você não cuidou, não fez nada, como pode eu não me compadecer em uma cidade inteira, com homens, crianças, mulheres, animais, Deus se compadeceu. Eu não sei você, eu já tive pessoas te falando da minha face que tinha vontade de dar na minha cara. Eu não sei você, mas eu já bati de frente com quem era ateu. Eu não sei você, mas eu já bati de frente com quem era cético, com quem não gosta de crente. Mesmo que eu não ganhe para Jesus, eu ganho para mim, porque se tornam meus amigos, se tornam pessoas que acostumam a conversar comigo. Então querendo ou não, seja de qualquer outra denominação, de qualquer outro segmento religioso, vai ouvir uma mão ou outra da minha boca. Que Jesus salva, que Jesus liberta e que Jesus transforma o homem e faze-lhe ser o consumador do céu. Com a permissão do nosso pastor, gostaria de fazer uma oração, curva a sua cabeça, sentado mesmo. O teu chamado é maior do que a tua própria vontade. Jesus, quando estava lá no cheio de semana, vai pensando nisso. E o meu pai está sendo nesse caso. Mas depois ignorou a segunda vez, eu sei que você já fez a tua vontade. O teu chamado é maior do que a tua própria vontade, porque o teu chamado é vontade de Deus. Senhor meu Deus, meu Pai, neste momento, ó Deus, neste fundo de missão, ó Deus. Pai, bendito, te pedimos, ó Deus, que cada um, cada uma que entrou aqui neste lugar, Senhor, saia deste lugar neste amor, Senhor, um intuito, ó Deus, de se tornar, Senhor, um primeiro da tua parábola, Deus, alguém, Senhor, que independentemente de estar, Senhor, com a oportunidade, com o microfone, ó Deus. Há tantas pessoas ganhando vidas aí fora, sem nunca ter tocado no microfone, ó Deus. Eu profetizo, Senhor, que neste lugar, Senhor, sairá o seu leio, ó Deus, com a diferença do céu, ó Deus, aonde pessoas ganharão outras, ó Deus, para o teu Evangelho, ó Deus. Pessoas que se tornarão e se multiplicarão, ó Deus, em nome do teu formado, Jesus Cristo, ó Deus. Ensina-se as pessoas a terem estratégias, ó Deus, para evangelizar, para apoiar, no ônibus, ó Deus, no tré, no metrô, ó Deus, em praça pública, onde quer que eles estejam, ó Deus. Sabemos que o Senhor está tão bem, ó Pai, então o Senhor usa o misericórdia e graça, ó Deus. Agora, o pedido meu, Senhor, impessoal, ó Deus, ainda que eles não tenham seus atos, ó Deus, eu te peço, Senhor, o Senhor é sem amor sobre excelência, e eu te peço, ó Pai, na autoridade do Espírito Santo, ó Deus, os toma, Senhor, com poder e com autoridade, ó Deus, até mesmo se não for batizado como Espírito Santo, ó Deus, e se for na tua vontade, batiza, ó Deus. Porque a tua palavra diz que em Caim, Jerusalém, até que no alto sejais, se revestindo, ó Deus, e após ser revestidos, ó Deus, a função da igreja é sair para fazer novos discípulos, ó Deus, ó Senhor, os teus filhos e as tuas filhas, as tuas filhas novas, ó Deus, ensina, ó Deus, a ganhar vida, em nome de Jesus, amém. Eu gostaria de fazer...